A Polícia Militar de Guariba deteve dois maiores e um adolescente suspeitos de tráfico de drogas. Ao avistar a viatura, o trio ainda tentou fugir e jogou parte da droga pela janela de um sobrado. No local foram apreendidos mais de um quilo de cocaína, um quilo e meio de maconha, pequenas porções de crack e material para embalar o entorpecente, além de dinheiro. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia e estão à disposição da Justiça.